Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Estamos jogando, estou aqui na Cal com a galera muito foda, Prisinho, fala aí Prisinho. Oi Galadores. Dudu Gamer. Fala aí galera. LG. Oi, delícias. Lucas. Fala aí galera, beleza? Gustavo. Fala aí galera, só de boa. E o Sport. Fala aí galera. Só de boa? E eu, Dato. E aí galera, beleza? Beleza com vocês? Beleza na belezinha, belezinha na beleza. Os caras estão fazendo um glitch ali, mano. Eita, bugou foi tudo. Meu Deus, está todo mundo na minha frente. Meu Deus do céu. Calma aí senhor, calma aí senhor, vai devagar. Ai meu Deus. Estava em segundo mano. Eu estou em texto. Meu Deus. Olha o Sport ali, é para vir para baixo tá? Olha o Dato em primeiro, mentira. Só por enquanto. Sobe aqui ô, sobe aqui cara. Pô, está chovendo aqui mano. Que delícia. A net vai cair. Tu acha que eu mora aí contigo? Ou seu mano? Minha net não é via satélite não. Mas eu também não cai não, seu viado. Caralho. Minha net é fibra porra, não é via satélite não. Fibra, fibra dos meus ovos. Que é fibra. Fibra dos meus ovos. Que é fibra. Caralho, que da hora mano. Internet da padaria aí. É skill, mas é fácil. Ah mano, por que internet de padaria tem que ser ruim? Caralho. 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 Calma aí, onde é que tem que... Onde é que tem que cair aqui mano? Ah não. Ah tem que cair ali em cima. Tem que cair ali em cima? Como é que faz para cair lá em cima? Se tu cai vivo tá de boa. É mano, é foda, é foda. Tem que cair vivo. Caralho. Mano, eu vou tentar dar um 360 aqui, como dizem os meus. Não dá, não dá. Morri, morri, morri. Ah mano, caralho. Eu vou tentar cair pela parede. Na manhã do gato, no sapatinho ali. O gato caiu vivo velho. Caiu vivo. Mentira. Caiu vivo eu vou pegar tudo por baixo aqui. Porra. Caiu vivo o demônio. Eu também, tchau, 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 tchau. Porra. Eu nem caí ali já. Vai, 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 vai. Eu caí normal velho. Você fez o quê? O que você tá tentando fazer? É só um bolo aí só. Eu nem caí. Eu tô tentando cair mano. Eu tô tentando cair mano. Eu tô tentando cair aqui no bagulho, não tá nem. Ah não, eu fui no desespero para passar o dato mano. Que besta mano. Que besta cara. Como você é bobo cara. Como você é troço cara. Corrida foi feita para comer mano. Para comer? Ah, você nunca viu o vídeo do porpeitinho que fala isso? Não. Porra. Ah não mano. Comida foi feita para comer. Não, não começa não mano. Ah, essas corridas de skill é caralho. O dato tá em primeiro hein. A gente tá ficando alucinado com essa regalada dele hein. É mano, já tem que dar uma regalada. A gente tem que ir aqui velho. Aqui ó. Ah, eu tô tentando cair vivo. É agora mano. Ah, aquela rampa da frente lá? É. Caralho velho, caralho. Eu tô ficando puto já mano. Sério. Eu não consigo cair tudo. Eu vou cair pra cá, depois cair pra lá mano. Pra ver se eu não dou bem nessa porra. Porque não tá adendo não. Caralho velho. Não conhecer a corrida é foda né. Vou perder a corrida porque eu não conhecia a situação velho. Ah, consegui mano. Não, não. Vou fazer que nem os caras do vídeo do Lipão. Espera ele. Pra ele ganhar. Ah não, tá louco. Aí não. Os caras fazem isso mano? Faz mano, faz. Faz mano. O carinha ficou esperando o Dinato. O Dinato terminou a corrida. Ele, Oxe, o cara ficou parado ali. Porra, é uma sacanagem velho. Tá em primeiroão velho. Vai se foder. Eu também. Mete a cara no poste aí, vai por favor. Caralho. Porra. Essa corrida até que é fácil mano. Essa parte de cair ali que eu tomei na beça. Vai se foder mano. Dá até pra cair aqui no esgoto. Ah, eu vi. Como diz o Dato, o cerebelo travou ali embaixo. Porra, que caralho. Ainda vou acabar tomando e não toma de novo. Vai se foder. Caralho velho. Eu rio muito com essa porra do Dato falando. Morre aí, morre aí mano. Morre aí, morre aí. Dá aquela VC lá que você falou que ia dar aquela hora. Começa a babar em cima do controle. Mete o pé na tampa do videogame, vai. Eita velho, eu to com a perna em cima do bagulho mesmo. Eu já ia puxar. Nossa mano, o checkpoint ali te joga pra um lado pra tu ir pra lá mano. Puxa em nome de Deus. Se o Alisson ver esse vídeo, vai tomar no cu Alisson. Eu sou fula da puta. Foi ele que fez essa corrida? Foi. Porra, que caralho é esse aqui mano? Nossa senhora, você tem que sair rampando até no cu da tia aqui. Olha aí. Ah mano. Pai que pariu. Terminei o Glossy. Pô Dudu, você vendeu a alma mano. Primeira corrida que eu ganho dessa porra. Você tá em segunda? Tô em segunda. Ele me roubou, velho. Se ele não tivesse me roubado. Se eu conhecesse... Aonde é que tem que entrar aqui? Ah tá. Chupa Prissy! Eu me considero campeão, velho. Eu me considero campeão porque eu não conhecia a corrida. E por aquela vacilada de subir naqueles containers que eu acabei não ganhando a corrida. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Gostou mais aí no favorito desse vídeo. Não era inscrito no canal, gostou do que viu. Simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas na descrição. Não esquece de adicioná-las. Pra que você não possa perder nenhum conteúdo. Também as pages de GTA qual faz parte. Queria mais uma vez agradecer a todo mundo. Valeu galera. Desde já. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Um beijo nessas duas bundas gostosas e gordas. E... Chupa Prissy! Fui!